E escreveu um tweet dizendo o seguinte, estamos apenas na ponta do iceberg, é que esse sistema implantado no Brasil, ele foi transplantado dos Estados Unidos, do sistema político comandado pelo governo Biden e daquilo que o Ivan Kleber e o Paulo Henrique chamaram no livro dele de Partido das Sombras. Isso foi transplantado para aqui, nós hoje sabemos pelos jornalistas que houve durante anos reuniões até secretas do FBI dentro do Tribunal Superior Eleitoral para... Bom pessoal, assistam esse vídeo, assistam esse vídeo, nem sei se o detentor de direitos de imagem permite, mas já quero deixar os créditos ao detentor de imagem do vídeo. É um vídeo bem interessante, coisa sim que a gente imaginou que pudesse ter acontecido, poucas pessoas imaginaram, outras nem passaram perto, mas aconteceram coisas macabras ali em 2022. E, rapaz, podem ser reveladas e vai impactar todo o país, todo o cenário político brasileiro, interferências absurdas aí, hein? Nossa, isso aqui, se chegar a essas provas, vai dar ruim para muita gente, eu imagino o desespero que os caras devem estar lá em Brasília, né? Vamos lá assistir esse vídeo, deixa os seus likes, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, mais uma vez eu deixo os créditos ao detentor de direito de imagem do vídeo. Ele entrou no debate, fez acusações, por exemplo, ao ministro Alexandre de Moraes, ele o chamou de ditador, ele disse que ele era um homem que extrapolou o poder do Estado e que tinha o presidente da República na coleira, porque ele interferiu no processo eleitoral. Bom, isso, claro, para uma pessoa que vê as coisas em nível de torcida dos acontecimentos, isso é ideal. Então, nós temos Elon Musk contra Moraes e tal, e a pessoa acaba se perdendo nessa torcida e acaba perdendo uma certa visão mais ampla das coisas. Eu vou-lhe só aqui fazer uma observação a respeito, por exemplo, de todas as ilegalidades praticadas por Alexandre de Moraes, todos os arbítrios, inclusive com a inclusão do Elon Musk num processo de milícias digitais. Todos os juristas, minimamente sérios, acham uma aberração o que Alexandre de Moraes fez, por várias razões, mas pela inconstitucionalidade, pelas ilegalidades praticadas pelo ministro. Mas, se nós formos estudar as coisas bem a fundo, todo esse sistema é um sistema que tem uma justificação doutrinária para implantar um sistema totalitário no Brasil. E um sistema totalitário no Brasil que quer se expandir pelo mundo e quer ter alcance internacional. Vejam como o famoso Bessias da CGU foi para os Estados Unidos e ficou postando, dizendo que o governo brasileiro está trabalhando por uma legislação internacional, que é o sonho dessa gente, e isso aqui é um dos pontos mais importantes do que eu vou mostrar aqui hoje, uma legislação internacional contra o que eles chamam de discurso do óbvio, não está definido o que é, fake news, não está definido o que é, desinformação, não está definido o que é, são tudo termos, extremismo, não está definido o que é, bem, é uma catadupa de termos que cria uma aparência de legalidade para um sistema repressivo que eles pretendem estender ao mundo inteiro. E isso é bem, é preciso ter isso bem em conta. E talvez um dos pontos mais importantes de toda essa revelação, e eu posso dizer onde é que isso está, em vários locais isso está evidenciado, é que esse sistema implantado no Brasil, ele foi transplantado dos Estados Unidos, do sistema político comandado pelo governo Biden e daquilo que o Ivan Kleber e o Paulo Henrique chamaram no livro dele de Partido das Sombras, e isso foi transplantado para aqui, nós hoje sabemos pelos jornalistas que houve durante anos reuniões até secretas do FBI dentro do Tribunal Superior Eleitoral para montar esse sistema de censura e combater a desinformação, combater o extremismo. Bom, eu, portanto, chamo a atenção de todos esses pontos iniciais, antes de nós nos debruçarmos aqui sobre coisas concretas, porque nós temos que ganhar um certo, eu não sei se já viram, pessoas pintar quadros, por exemplo, pintar um quadro grande a óleo, que é uma coisa bonita, quem tem o dom da arte para pintar um quadro. O que é que ele faz? Ele vai lá, pinta, põe detalhe, faz aqui, põe uma outra tinta, etc. De repente ele se afasta e olha para o quadro para ver o que é que está ali pintado. Então é o que nós devemos fazer, nós devemos nos afastar um pouco do quadro para ver o que é que está se desenhando. E aqui eu queria também, como português, eu queria chamar a atenção de uma coisa que eu vejo que muitos brasileiros, ou alguns brasileiros, mesmo entre os conservadores, os ditos conservadores, não conseguem entender. Eles acham que, por exemplo, as delegações de deputados, como o Gustavo Geyer, o Marcelo Vanata, o Polon, Marcos Polon, enfim, eu não vou conseguir me lembrar de todos, a Bia Kicis, tem tantos outros, o Ricardo Salles, enfim. Esses todos foram fazer viagens, uns aos Estados Unidos, outros à Europa. E as pessoas acham que eles estão lá passeando. Eu fico aflito de ver essas críticas pelo seguinte. As pessoas que estão aqui no Brasil não têm ideia, mas não têm ideia da campanha do silêncio que se faz a respeito do que está acontecendo no Brasil. Eu estive em Portugal com políticos da direita e foi praticamente impossível, isso há mais de um ano atrás, tentando mostrar o que estava acontecendo e as pessoas olhavam assim, como quem disse assim, esse sujeito aqui deve estar contando uma história de Marte, uma coisa assim, porque a gente não vê nada disso. Tive discussões com pessoas, assim, ditas com pessoas, não, mas o Brasil está ótimo. Bom, então era preciso quebrar essa barreira internacional que cercava de silêncio esse aparato repressivo e essa ditadura que está acontecendo no Brasil. As pessoas não têm ideia, eu volto a dizer, as pessoas não têm ideia do que era a campanha do silêncio fora do Brasil. Nós falávamos de qualquer pessoa, pessoas até informadas, ficavam assim, o que será isso? Não deve ser assim e tal. Bom, veja uma coisa, quando os deputados foram aos Estados Unidos, quando os deputados foram aos Estados Unidos e conseguiram, com um dos mais importantes deputados do Congresso americano, uma audiência pública sobre o que estava acontecendo no Brasil, o pânico aqui dentro foi tal que altas personalidades do consórcio da ditadura aqui no Brasil acionaram os seus contatos no Partido Democrata para que essa audiência não acontecesse. Ora, aí eles se revelaram pelo seguinte, eles mostraram o quê? Eles mostraram que eles tinham medo que se começasse a furar essa bolha. E, portanto, mostravam a importância de fazer essa denúncia fora do Brasil. Estavam ali também jornalistas como Paulo Figueiredo, o Alme do Santos. Enfim, como eu disse, eu não vou lembrar todo mundo. Então, peço desculpa se não cito aqui alguém. Mas o mais importante era o seguinte, era perceber que as pessoas que estavam ali, elas estavam começando a romper uma barreira. Eu não sei se já viram certas barreiras que contêm o mar. O mar vai batendo, batendo, batendo. E quando, de repente, uma pedra, duas, se rompem. Aquilo é uma avalanche e ninguém mais contém as águas. E foi assim que foi acontecendo. Com essa missão nos Estados Unidos e depois com a missão de ir ao Parlamento Europeu. Eu não digo qual é que é o mais importante, porque os dois são importantíssimos. Mas, em certo sentido, é mais difícil romper a carapaça do silêncio que estava montado na Europa do que nos Estados Unidos. Pelas circunstâncias políticas, psicológicas. Porque ali também no Congresso americano, na Câmara, os representantes ali, há um domínio dos republicanos. Então, isso facilitava essa compreensão. E, na Europa, talvez fosse mais difícil. Acontece que, no meio, intercorre toda esta polêmica do Twitter. E esta polêmica do Twitter é uma polêmica que dá sequência a uma polêmica que já existiu nos Estados Unidos e que era exatamente a máquina repressiva do FBI e de outros mecanismos da segurança americana interferindo nas redes sociais para perseguir conservadores. Porque o tal extremismo, o tal discurso do ódio, o tal é sempre, sempre, sempre da direita, dos conservadores, etc. Há, portanto, uma máquina. O Gustavo Gaia disse muito bem no discurso que ele fez no Parlamento Europeu. Há um laboratório totalitário instaurado no Brasil. É isso mesmo, eu concordo com isso. Há um laboratório que estava sendo feito uma experiência laboratorial. O que é que eu vejo agora, depois deste resultado da polêmica do Twitter? Vejam bem. Eu disse aqui no início que não vou entrar aqui em torcida, Musk, versos morais e tal. Mas vamos analisar quem é o Elon Musk. O Elon Musk é um dos maiores, talvez, dos homens mais ricos do mundo, se não o homem mais rico do mundo, enfim, não tenho essa precisão aqui. Quando ele é colocado dentro de um inquérito ilegal pelo Alexandre de Moraes, primeiro o Alexandre de Moraes está provando que as acusações que estão sendo feitas são verdade. Segundo, colocar um homem dessa dimensão dentro do inquérito só pode dar a visibilidade que eles não queriam ao que está acontecendo no Brasil. E assim está acontecendo. Ou seja, essa visibilidade neste momento é total. É muito interessante perceber que tanto o Michael Schallenberger como depois outros jornais pelo mundo, eles foram apontando o seguinte, que essa experiência totalitária no Brasil tem dois pés, o judiciário e o executivo. e que Alexandre de Moraes é o personagem mais importante do ponto de vista do judiciário e Lula o mais importante do ponto de vista do executivo. E que há uma inércia de boa parte, sobretudo dos presidentes da Câmara e do Senado, há uma inércia total diante dessa ditadura e há uma complicidade total diante dessa ditadura. Bom, vamos então vamos então à questão a analisar um pouco as questões que estão envolvidas aqui. eu acho que nós não podemos esquecer como é que as coisas foram correndo. Quando o Elon Musk, depois da revelação dos Twitter Files e de uma revelação gravíssima de que o judiciário fazia chantagem e coação sobre os funcionários do Twitter, inclusive sobre advogados do Twitter, ameaçando-os de prisão, ameaçando-os de sanções penais, fora de qualquer processo, se eles não censurassem certos personagens que eram deputados, jornalistas e outras pessoas, eles queriam que eles censurassem, não lhes dessem, cortassem os seus perfis, aqui eu estou falando do Twitter, no Twitter. E mais, eles queriam que o Twitter assumisse a responsabilidade para praticar essa ilegalidade que era para o judiciário ficar escondido por trás e não se revelar. O que é a ilegalidade em cima da ilegalidade? Bom, essa revelação é uma revelação assustadora. Ela de si é assustadora. Ou seja, nós temos um judiciário que em nome da democracia, da defesa da democracia, portanto, da defesa do Estado democrático de direito, como gostam de dizer, do Estado democrático de direito, está praticando ilegalidades e perseguições ilegais de opinião fazendo censura prévia e tudo mais. Ora, isso que era denunciado ali e era apenas uma das coisas que era denunciada, fez com que Elon Musk começasse a interpelar diretamente, e aqui eu acho importante por isso, que ele começasse a interpelar o próprio Alexandre de Moraes e dizer o seguinte, de onde é que você conseguiu tanto poder? Por que que você está fazendo tanta censura no Brasil? depois dessa interpelação, ele continuou a interpelar o ministro Alexandre de Moraes dizendo o seguinte, quem é que lhe deu tanto poder para se tornar um ditador dentro do Brasil? Aí ele diz o seguinte, você soltou Lula para ele poder ser candidato, depois pôs o dedo na balança da eleição, o elegeu e hoje tem o presidente na treva, na coleira. Ora, eu não sei se as pessoas se dão conta do que é que isso quer dizer, por isso é que eu 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 chamei essa essa live de as entranhas do consórcio, estão estão sendo expostas, não é questão apenas da censura e aqui eu acho que há um há um pequeno equívoco de muitas pessoas que achar o seguinte, não, o que nós estamos discutindo no Brasil é a liberdade de expressão, não, não é a liberdade de expressão, nós estamos nós estamos discutindo no Brasil um estado de exceção, uma ditadura, quem quiser reduzir isto ao problema da liberdade de expressão, não vou entrar aqui em discussões doutrinárias, já aviso para certos turistas que eu não vou entrar aqui em discussões doutrinárias de princípios sobre liberdade de expressão, eu estou apenas dizendo o que as pessoas comentam, ah não, isto aqui é uma questão de liberdade de expressão, não, quem quer reduzir isto a um problema de liberdade de expressão está diminuindo o problema e está está acobertando as ilegalidades que estão acontecendo no Brasil, aliás, por incrível que pareça, hoje, o Glenn Greenwald, ele escreveu um artigo escreveu exatamente um artigo dizendo o seguinte, eu vejo que as pessoas estão discutindo só censura, mas o problema do Brasil não se resuma à censura, o problema do Brasil é a violação do devido processo legal em todos os momentos, há pessoas presas claramente em atos de tortura, nós não podemos esquecer as ilegalidades cometidas no, pela, para a prisão de inocentes, muitos deles, ou quase todos eles inocentes no, no 8 de janeiro, nós não podemos esquecer isso, nós não podemos esquecer que se impediu de fazer uma investigação séria ao 8 de janeiro, e que o governo colaborou com isso, inclusive desaparecendo com imagens que eram fundamentais. Bom, então, nós estamos, portanto, diante de uma coisa mais grave, o que está sendo exposto não é apenas uma coisa de violação da opinião, é uma coisa mais ampla, e essa coisa mais ampla chama-se ditadura. Bom, pessoal, o vídeo está muito estendido, mas se você quer assistir o vídeo completo, você vai lá no canal do José Carlos, inclusive como créditos, você vai lá no canal dele, coloca lá os 20 minutos onde eu parei, e de lá você termina o vídeo, é muito longo, e é bem informativo, ou então, se vocês quiserem que eu poste a parte 2 para assistir depois também, comenta aí abaixo, se tiver bastante comentário sobre a parte 2, querendo a parte 2, eu vou estar colocando a parte 2 para vocês assistirem depois, porque às vezes assistir um vídeo muito longo, acaba ficando chato, e por esse motivo eu vou estar encerrando o vídeo com 20 minutos, porque geralmente o pessoal fica ali até a metade do vídeo, a massa esmagadora, não sei que o vídeo seja bem interessante, o pessoal vai assistir até o final. eu sei que é a ponta do iceberg que está tirando o sono de muita gente, porque, e aí, será que Pacheco e Lira conseguirá fugir disso? Porque vai estar nas mãos deles, né? Eles é que tem o poder da caneta de assinar ou não os pedidos de impeachment que vai surgir com força, grande, rosa, grandiosidade de números, né? Vai ter muita gente, muito deputado, muito senador pedindo impeachment depois que sair toda essa podridão, porque se realmente houve interferência, gente, se realmente houve interferência, o risco, o risco não, eu tenho quase certeza de que pode haver sanções pesadas, não por esse que está lá agora, né? Lá nos Estados Unidos, não por esse lá, é esse, é frouxo, 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 é tão frouxo que olha o tanto de coisa que está acontecendo no mundo que se fosse o outro que estivesse lá não estaria acontecendo. Se realmente houve interferência, vai haver ameaça de sanção e havendo ameaça de sanção no Brasil, com toda certeza, eu acho que eles não vão querer perder a mamata deles e vão acabar derrubando gente aí. Se houve interferência, não pode cair só um, né? Cai. Os Jews, os Jews, a tendência é que os Jews rode, porque eu acredito que eles não esperavam que o Elon Musk iria se interessar por um assunto do Brasil, cara multibilionário, está aí com várias empresas, que ia ter preocupação, ah não, vou lá no Brasil, lá, mostrar as coisas. Ninguém esperava que ele ia fazer isso e acabou o que o cara fez e eles falaram, olha, faz isso aí, barra isso daí para a gente e fala que é contra as regras da comunidade do seu aplicativo, sendo que não foi o que aconteceu, não era contra, né? Não tinha nada ali contra as regras. E aí, a plataforma foi lá e fez, só que não era o dono ainda, não era o na mosca, que agora ele vai jogar isso aí no ventilador, vai jogar as interferências que ele diz que tem, muita interferência, com toda certeza. Agora eu entendo porque o desespero da imprensa militante em todos os jornais deles, batendo duro, duro, barbudinho batendo duro, os poderosos aqui, que falou que não se ganha, se toma batendo duro, falando, tentando, e ele realmente soltar tudo, gente, se realmente tem tudo isso de prova, vai dar ruim, vai dar muito ruim para os caras, né? na verdade, ela sempre dá um jeitinho de aparecer, né? E eu estou acreditando que ela vai ser exposta para todo mundo, só que os canhotos é tanta falta de caráter que eles vão continuar a defender os seus favoritos, porque eles não são a favor do Brasil, eles são ideológicos, não tem nada a ver com o Brasil, tanto que eles não gostam da bandeira do país, né? Tanto que é isso, eles preferem a bandeirinha vermelha. Então, eles vão continuar na defesa porque eles não têm caráter, mas muita gente, tem muita gente lá do lado esquerdo e pode ser que com isso daí ele mude a opinião e ele consiga enxergar o que realmente está acontecendo, sempre tem, né? sempre tem muita gente que vai conseguir ver o que está acontecendo. Ontem, olhando o vídeo do Alckmin falando que o Brasil está de vento em poupa, né? Não sei na onde, só que é a famosa narrativa. Eu fico pensando como que o povo acredita nessa narrativa, sendo que é o povo que vai no mercado, sendo que é o povo que vai abastecer, sendo que é o povo que vê como que está as lojas, tudo se fechando. Gente, faturamento de muita gente caiu metade, caiu para metade e o imposto sendo cobrado mais alto. Então, vai ter uma bagaceira no Brasil nos últimos, daqui para frente, se nada for feito, vai ter uma bagaceira doida aí, mas ela é silenciosa, né? Infelizmente, ela não faz muito barulho. quando o povo acordar, já está lá o regaço. Olha isso aqui, olha a cena do crime. Lula rasga elogios à família de Joerdo e Batista durante evento em fábrica da JBS, né? Todo mundo sabe aqui quem foi isso aqui, né? Não sei quantos milhões, o cara falou que deu para ele, né? Ah, eu dei para ele, não sei quantos milhões. Aí, aí de novo, De novo, Voltaram à cena do crime.